Vamos ver como é que fica essa música na onda do véio aqui, viu? Você é das cachorras gravando tudo na unha em casa, aí fala cachorro Me dá pra você, todo meu amor só que ela não quis como amante E ainda mete por trás desse rapaz que só garante Esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém Amarito com o pigarro da manja Dá ele mil vezes, se eu ficar riado de quatro você Dá ele, faz a pena eu sei que um dia eu vou me arrepender Dá ele, ah, mas ele tá errando é tudo aqui, pega agora essa letra aí, mano Dá ele, quando ela beija o seu namorado e me beija a puta velha Eu beijo ele, ah, mas é pra lá, é sério Dá ele, Deus me livre, Deus é mais, se além de me beijar ela também ajoelhou pra ele Dá ele, quando ela beija o seu namorado e me beija a puta velha Ela é nesse que eu tô pensando no formato Eu que dá pra você, todo meu amor só que ela não quis como amante E ainda mete por trás desse rapaz que só garante Esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém É meu também, otário Lá ele mil vezes, se eu ficar riado de quatro você Dá ele, quando ela beija o seu namorado e me beija a puta velha Eu beijo ele, lá ele, Deus me livre, Deus é mais, se além de me beijar ela também ajoelhou pra ele Lá ele, quando ela beija o seu namorado e me beija a puta velha Eu beijo ele, né, tão joitão Lá ele, Deus me livre, Deus é mais, se além de me beijar ela também ajoelhou pra ele Lá ele, quando ela beija o seu namorado e me beija a puta velha Eu beijo ele, só tenho vergonha demais Lá ele, Deus me livre, Deus é mais, se além de me beijar ela também ajoelhou pra ele Lá ele, pra lá, faz a cação, aí Esse jovem de hoje grava cada coisa, né, eu não tenho vergonha demais Eu também vou ganhar um cachê, né, seu sétimo amigo de rir, mas não é bom Olha, aqui você não me amarra, acabou, foi? Ah, olha aí